Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes frigo Sempre encontro a desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam as viagens Te amo De qualquer jeito Viagem Sempre aparece outro motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Não me importam as viagens Não me importam as viagens A, que vontade de rasgá-la e proíbe E que jamais seja preciso me deixar Não me importam as viagens Não me importam as viagens Não me importam as viagens A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais Doemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Com som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de má fama Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim Da sua louca e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei esposa em mulher da rua A mais nova dama do som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de má fama Com as portas abertes durante a noite, entra quem quiser Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei esposa em mulher da rua A mais nova dama do som de cristal A mais nova dama do som de cristal A mais nova dama do som de cristal Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama Me viro na cama pra lá e pra cá Tomo um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade do peito a queimar Nem me levanto Me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O ciseiro cheio de cinza e bitucas É testemunha das noites de angústia Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas rogam o meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama As lágrimas rogam o meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Lembranças me fazem chorar Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme impedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento mas infelizmente O destino cruel Usou golpes fadas Que pena Que pena Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento Lamento mas infelizmente O destino cruel Usou golpes fadas Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço Pra ver se esqueço um pouco de você Tem caras que não me dá A saudade A minha vantagem É de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se Pra ver se Eu falo de você E entre um gole e outro Choro por você É da paixão acesa Pra que haja cerveja Pra te esquecer Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se Pra ver se esqueço um pouco de você Eu falo de você E entre um gole e outro Choro por você E entre um gole e outro Eu vou enchendo a cara Até amanhecer Até amanhecer E entre um gole e outro Falo de você E entre um gole e outro Choro por você É da paixão acesa Que haja cerveja Pra te esquecer A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está sofrando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor O cobertor não me aquece O vento que está sofrando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda inflate A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Tudo Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi do caminho à luz Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi O amor que perdi sem querer Você foi do caminho à luz 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 Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu Pediu Me sofrigou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Você foi do caminho à luz Só pra não te ofender Disse adeus E saí Sair Sair da tua vida Eu só representava Por cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três E pergunto Por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Sair Sair da tua vida Eu só representava Por cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Quem sou eu? Pra ter de mim Direitos exclusivos Sobre ela Direitos exclusivos Se eu não posso Sustentar os sonhos dela Se nada tem Cada um vale o que tem Quem sou eu? Pra sufocar Pra sufocar A solidão Da sua boca Se hoje diz Que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é afiliar Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito E é bem possível Que eu não tenha mais direito De ter matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se a sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida Me perdendo Pra ficar Me perdendo Pra ficar Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito E é bem possível Que eu não tenha mais direito De ter matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se a sua sina Se a sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida Me perdendo Pra ficar Afinal Quem sou eu? Com a minha Que ela pensa Para a ser Em O que ela pensa A sobre a ser